Fala pessoal do canal Beleza, bora pra mais um vídeo pessoal, vamos rasgar o chão aí Vamos na fazenda aqui, vamos ajeitar uma estrada aqui, um pedaço pequeno, daqui tá ali embaixo só 200 metros de estrada, mais ou menos, 300 Tira a terra daqui pra encher aquele buraco ali pro cara, vai reformar essa casinha aqui Um caseiro, pra ele poder enxergar de carro aqui Pessoal, o tempo tá seco, foi de fora agora ali, se ele tá doido, mosquito cura aí Tempo seco demais Vamos enbolar a terra pra baixo aí E já vou deixar já isso aqui, que pra cima é na estrada não Mas futuramente vai fazer uma estrada aqui pra cima Então já vou deixar engatilhado aqui, uma subida aqui já Não vou tirar de... Ficar buraco não Bastante raiz enfiando esse pau aí, ó O intuito nosso é encher isso aqui, ó Lá eu tirei a terra em volta da porteira, que a porteira só abrir até o meio Terra tá só o pó, que é Só o talco Ele tá doido Pessoal, vou falar pra vocês, ó Muito, mas muitos anos que eu não vi um clima igual que tá aqui na minha região Lugar onde a terra era mole Tá igual o osso Onde era molhado Tá seco Coisa impressionante Eu vou fazer a estrada até ali embaixo, depois eu venho fazendo as valas É só até ali naquela curva ali só Ó, raiz um buraco, vai É a mesma coisa que você raspar só a poeira Nascento secando Nossa, tá feio Como é que tá a região de vocês aí, pessoal? Vamos que vamos, pessoal Sai de novo É pessoal, já tem um talento aqui, ó Agora vamos pela porteira pra baixo Essa fazenda aqui, o pai que faleceu São cinco herdeiros São cinco herdeiros Um herdeiro É o Dico da Patrol O nome é patroleiro, gente Chá da molada Também já tá se aposentando já, né? Na minha infância eu já vi aquele homem já operar Várias patrols 120B Ubervaco, aquela Ubervaco, aquelas Ubervaco antigona Aquelas grades atravessadas assim com filtro da descarga do lado, né? De ar, né? Depois veio aquelas Ubervaco mais novas Fiat Alla Fiat Allis Michigan Trabalhava numa Michigan também Havia uma vez ele trabalhando numa Michigan Na prefeitura daqui Depois foi pra empresa E foi trabalhar em empresa Homem é das antigas É um talento bom pra ele aqui, ó Buraco tá tapado, lá tá rampado, certinho Aqui eu vou deixar essa terra encostada Cada porteira ali, não adianta eu ir reto Então eu vou ter que arrancar a porteira fora E aqui eu vou raspar E depois eu vou ver aonde eu preciso fazer vala Já vi uns quatro pontos que já foi feito vala aqui Não adianta eu fazer a vala antes Depois eu ir levando terra E... Eu ir levando terra e tapando as valas de novo Tem que refazer duas vezes Aí é dois trabalhos Então eu faço um só Raspo Raspo E depois Abrasval E ultimamente que eu vi trabalhar aí ultimamente Foi com uma Volvo E uma New Holland 140 Acho que agora parou Se aposentou Aí o pai dele faleceu, né? Eles herdaram essa fazenda aí, ó Chama de fazenda porque Pega isso tudo aí, ó O pasto Hora e pra cima fica coisa Aí... Agora eles estão dividindo isso aqui Essa parte que ficou pra ele Não tem essa casinha aqui A casinha que era do caseiro Vai reformar ela Vai fazer mais muita coisa da vida Não tá certo Tirar a razão dele, não A gente chega a certa idade, gente Que a gente tem que, como novo, trabalhar Pra fazer o pezinho de meia Conseguir conquistar alguma coisa Se conseguir conquistar Hoje em dia tá muito difícil Pra gente obter as coisas na vida Tá tudo caro Né? Essa pandemia aí, então A pandemia foi o checkmate pra duas coisas Não sei se vocês vão concordar comigo Duas coisas da pandemia Pra mim foi ruim Primeiro que antes da pandemia As pessoas pareciam ser mais Sei lá Mais simpáticas Mais Comunicativa Gentis Depois da pandemia As pessoas ficaram seca Com raiva um dos outros Egoístas Não tô falando de todo mundo, não Há bastante gente Ficou dessa forma aí É E as coisas subiram absurdamente Relações Vamos Relação a máquina Essa máquina Manio Holland Antes da pandemia Antes da pandemia 195.000 Zera 200.000 Zera Meio a pandemia Uma máquina dessa Chegou a custar 500 conto Hoje tá o preço de 400 Então quer dizer Quem muito sonhava em ter seu impreimento Quem é operador Vai me dar razão nisso aí Sonhava em ter seu impreimento Hoje não sonha mais Como que o cara vai sonhar? Prestação Foi lá pra cima Financiamento Preço exorbitante Ficou caro Eu me lembro gente Porque antes da pandemia Você ia trabalhando no lugar As pessoas te ofereciam água As pessoas te ofereciam café lá Lógico que ninguém é obrigado a fazer isso Você tá contratando serviço Você não tá Contratando um operador Pra ficar dando essas coisas Eu te ofereci um almoço Algumas pessoas hoje Ainda faz isso A grande maioria pessoal É um por si e Deus por todos Aí é que é negócio A gente trabalha A gente A gente presta atenção Nessas situações aí Mas o que eu tava falando aí pessoal O raciocínio As pessoas ficaram meio que sem corações Sem corações, entendeu? É igual aqui na minha cidade aí Onde é o sítio que a gente tem lá Os caras asfaltaram Pô, a gente reuniu o pessoal lá Fizemos um lanche pro pessoal Deu um caixa de bombom Entendeu? Porque eu sei como operador O cara que tá na enxada Num sol desse aí Os caras esparramando massa fria Na mão Entendeu? Cafézinho Deu de coração mesmo Sabe por quê? A gente tem que ter um coração bom É igual eu vejo muita gente aí A época que eu tava prestando serviço Na prefeitura com essa máquina As pessoas chegavam Desculpa do palavrão Que eu vou falar A pessoa Chegava Ai, irmão Prefeitura Não sei o quê Não sei o quê Gente A pessoa que tá ali trabalhando Na máquina No caminhão Na enxada Não tem nada a ver Com político não, gente Ali o cara tá empregado Entendeu? Você não tem que ter mágoa Do operador da reta Do operador da patrol Do motorista de caminhão Do cara de enxada Não Você tem que ter a mágoa Do político O político você tem que cobrar deles Agora Cobrar do operador Cobrar do cara da enxada É complicado Sabe? As pessoas têm raiva Ficam com raiva Do operador Com raiva do cara de enxada Não é mole? Não dá pra entender isso não O meu avô Eu aprendi isso com o meu avô Na minha época Quando eu era criança Tinha um pessoal lá Afinado o Toninho Estourava pedra Aí tinha um D8 Um D8 E uma carregadeira 966 Da Caterpila Da Cate Que ficava lá Na pé A pé da casa Do meu avô lá Meu avô tinha uma venda Na beira da estrada Gente Meu avô era Duas, três garrafas de café Dava pra turma Minha avó fazia Fazia tabuleiro de bolo Dava pro pessoal comer Entendeu? Quem tá ali Muitas vezes Muitas das vezes Ainda hoje Ainda acontece isso O funcionário da prefeitura Ou o funcionário Que for pedir a prestar Um serviço ali Às vezes ele sai de casa Ele nem consegue Nem arrumar a marmita dele Entendeu? Às vezes trabalha o dia inteiro Com fome Então as pessoas Hoje elas estão Assim com o coração Muito fechado Não tô falando Que é todo mundo não Como falei pra vocês aí Tem gente muito boa De coração ainda nesse mundo Nossa senhora Tá muito boa mesmo Mas tem muitos Que ela não Que ela não peça nem mela Que irá nos outros Mas eu me lembro Que eu era criança Aí Todo dia Quando a gente Acabava de detonar A pedreira lá Que o trator de esteve Empurrava As pedras A carregadeira lá também Aí meu avô Esperava da hora E levava a gente lá Que era um pedaço pequeno Uma coisa de 200 metros Da onde cortava Pra onde eu deixava O trator em frente A venda do meu avô Aí muitas vezes Vinha eu Vinha o meu irmão E segundo o trator de esteve Gostava daqui demais Criança Com quem não gosta Hoje Essa juventude Que tá aí A primeira coisa Que adquire Um celular Certo? Que se perderam As crianças hoje Não tem contato com a terra Eu comia terra Agora na criança A gente brincava na chuva Eu tive infância Eu posso falar pra vocês Que eu tive infância Agora Da molecada De hoje em dia Pouquíssimos Que tem infância Aí pega Desculpa falar Uma porca aí No telefone Fica o dia inteiro No telefone No respeito A pai e mãe Entendeu? Porque hoje Infelizmente Pra você educar A criança A lei Tá toda contra a família Hoje Eu falo que O poste Tá mijando o cachorro Tá ao contrário É o cachorro Mejando o poste Não Mas enfim O assunto Que eu comecei Foi de Máquina E você Vai ser a rádio Com a máquina Então esse rapaz Desse sítio aqui É operador De patró Há mais de Quarenta e poucos anos Já Comenda Das antigas Da época Da época Da zumbervaca Antiga E Eu como criança Lembro muito dele Ele devia ter minha idade Idade não Bem menos Então ele devia ter uns 20 Até lá uns 28 27 Já dominava Acho que na madeira Já O homem já Era fera Escutava a patrol Vindo laminando A estrada Já corria Pra ver a estrada Pra ver a máquina Hoje Hoje Só acabou É isso aí pessoal Aqui eu tô só mesmo Tirando o capim Esse modelinho Que vocês estão vendo aí Depois eu vou fazer Um ensarjeto Vai ser desse jeito aí Filhado o filhé Continue Vamos que vamos É isso aí pessoal Serviço finalizado Vou mostrar como é Que ficou pra vocês Vou levantar as patolas Aqui Eu fiz essas arranhuras aqui Porque ele Ele quer que deixar Um lugar Pra ele jogar uma vala Então eu fiz uma vala ali Assim Formado Triângulo Aí ele vai jogar Uma valinha ali Comecei A raspar daqui Aqui eu preenchi Tava tipo um curaco Um fundo aqui Peguei outra valinha Pra lá Fazendo um burral Como aqui é um coxo Então passa a água ali Só fechar essa porteira aqui Pra baixo Reabrindo aí Fazendo as valas Depois vai ter que correr Um Enxadãozinho Só pra Tirar Que essa porteira tá riada Só tem mais uma Mais uma coisa em cima Nossa Aqui tá precário Tá doido Abre Vamos aí Na pegada aí Então aqui Praticamente eu só raspei Só estrada Não é demais não Ali a estrada era estreitinha Não tá larga né Mas Tem mais larga Do que tava antes Fizou uma vala aqui Que depois vão transversar Uma vala aqui Quem falou comigo Rodrigo Faz só a saída Acho que depois a gente Eu e o meu irmão A gente vai fazendo a mão Porque O reto Se você cavar com o dedo A gente muito grande assim Dá muito buraco pro carro Depois passar e Fica muito fundo Aqui fiz outra Saída Ali tem mais uma É o que juntar Da curva pra baixo Ele pediu pra fazer Mas Pra mim Dá nem ter feito isso aí Porque tem aquela ali Deixa eu panhar minha graxeira ali Porque se não Eu esqueço Fica pra trás aí Vou botar a mão na frente Que o sol tá Pra lá E aqui pessoal Ficou desse jeito Aqui ó Tá vendo aí Ali já é uma curva Que eu não mexi Porque ele pediu pra não mexer Porque tá Não tem o que fazer né Se eu tirar pra cá O carro não sobe E pra lá já é uma vala d'água Que é uma laje de pedra Pra saber um caminhãozinho ali Pra saber o carro A caminhonete dele Ali embaixo Eu dei uma preenchida Na vala E daqui pra baixo O vizinho aqui Já fez Uma raspada Com a outra máquina Beleza Então tá aí pessoal Finalizando esse vídeo aí Aquele abraço A todos vocês Fico com Deus Mais uma vez E tamo junto Até o próximo vídeo pessoal Tchau Obrigado aí tá Tamo junto Tchau